A Tati Simo, ela preparou uma reportagem pra gente agora, a gente mostrando um pouquinho sobre o comportamento dos consumidores, que tem mudado desde o início da pandemia, viu? Exemplos disso, gente, são pagamentos sem contato, com cartões de aproximação e piques, por exemplo, que aumentaram 33 vezes mais desde o início do ano. Ele tá entrando em verdadeira extinção, cada dia mais raro vê-lo circulando nas mãos dos Três Lagoenses. O dinheiro em espécie tem se tornado um artigo de luxo nas relações cliente-comerciante. É que as transações realizadas com pagamento digital, como cartões virtuais e QR Code, aumentaram 33 vezes no primeiro semestre deste ano, segundo o levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa Locomotiva. A modalidade ganhou força com a pandemia devido à ausência de contato físico e não deixou de ser utilizada. Aliás, com uma exceção ou outra, olha a dona Ana, ela que nunca sai de casa sem aquele popular trocadinho na bolsa. Sempre tem uma moedinha, um troquinho pra poder, aí eu faço, optei por fazer, dar o dinheiro, porque pra mim é melhor, né? É tudo no dinheirinho. Se eu não tiver o dinheirinho, aquele dia já não fica limpo. Mas com o dinheirinho, eu tenho o dinheirinho, aí eu vou lá e faço tudo que eu tenho vontade. Ô dona Ana, e no dinheiro rola aquela pechincha? A senhora acha que o comerciante dá um descontinho maior, fecha um negócio melhor? Tem lugares que eu vou que eles dão um descontinho, às vezes eu choro um descontinho e eles dão um descontinho, porque a gente tem que chorar, né? A dona Ana foge a regra. Precisando de um óculos novo e na hora de acertar a conta, nada de cartão, dinheiro vivo. A maior parte do tempo eu faço no dinheiro. Não aderiu ao cartão, ao Pix? Eu, cartão, eu não uso muito, é mais a dinheiro mesmo. E Pix? Pix também eu não mexo com Pix. É a moda antiga? A moda antiga. Eu sou antiga, então é a moda antiga. A Fábia é proprietária desta ótica e ela confirma que clientes como a dona Ana são minoria. Muitos clientes ainda que aderem ao método antigo, preferem fazer o pagamento em dinheiro, mas também temos os que fazem o Pix. O Pix hoje foi uma inovação e a gente tem muito cliente que adotou esse método e super deu certo, né? Dinheiro em espécie está tão fora de moda que a quantidade total de chaves Pix ativas por um celular já ultrapassou a marca de 478 milhões em todo o país. O número corresponde a mais que o dobro da população brasileira. Isso significa que a cada morador possui, em média, duas chaves Pix ativas. Entre as mais de 400 milhões de chaves Pix cadastradas, 95% delas são de pessoas físicas. Inclusive, a própria Fábia, comerciante que acabamos de exibir nesta reportagem, está dentro dessa estatística. Aqui na loja eu utilizo muito o método do Pix. Eu acho prático, fácil e seguro. E eu, Fábia, pessoa física, também gosto de utilizar o Pix. O estudo também indicou as tendências para 2022, sinalizando que 40% dos estabelecimentos comerciais acreditam que a adoção de pagamentos sem contato, por aproximação, aumentaram as vendas e 98% pretendem manter. Pagamentos que dispensam o dinheiro vivo vêm ganhando cada vez mais espaço entre os consumidores e estabelecimentos que buscam segurança e comodidade nas transações financeiras. Ah, é muito mais fácil, está no celular, então na hora você já faz ali, já abre o celular, não precisa carregar bolsa, carteiro, um monte de coisa. É muito mais fácil. Cadê sua bolsa? Está lá no meu trabalho. Só estou com o celular. Se precisar, o dinheiro está aqui. Sempre no cartão e no Pix. Sempre. Dinheiro na bolsa nunca tem? Nada. Nada. Não. Até por conta da praticidade, porque o cartão eu só coloco ele atrás do celular ou na bolsa. O Pix mais ainda, porque para mim ele é de utilidade e muito. O levantamento apontou que em 2021 o pagamento por aproximação cresceu 81% em relação à pesquisa feita em 2020. Naquele ano, em virtude da pandemia, a principal razão para adotar pagamentos sem contato era a preocupação com a saúde. Hoje é a demanda dos próprios clientes. Hoje é a demanda dos próprios clientes. Hoje é a demanda dos próprios clientes. Hoje é a demanda dos próprios clientes.